Vamos ver um bielinha-turbo. Quer deixar seu carro ou moto com aquele... Eu sou viciado em fazer gambiarra. Eu também. Beleza? Por enquanto é tudo tranquilo. Está começando aqui no Luzão mais um episódio da Oficina do Tião. Com as gambiarras capazes de dar pelas ou até nos cientistas de foguete da NASA. Então antes de ir analisar as peripécias que o Tião tem feito. Já vai deixando a sua voadeira no gostei. E se ainda não for inscrito aqui no Luzão. Se inscreve lá. Se inscreve lá. Agora sem mais delongas. Roda logo esta bagaça. Vamos começar mostrando que na Oficina do Tião é sem tempo para brincadeiras. A menos que seja brincar de Beyblade com o disco de embriagem. Caralho, Maré. Olha o disco de embriagem que aconteceu, mano. Vamos começar mostrando que na Oficina do Tião é sem tempo para brincadeiras. A menos que seja brincar de Beyblade com o disco de embriagem de cliente. É BASELY! 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 O dia que falaram para o Tião que não dá pra recuperar carro com airbag aberto. BASELY! 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 Aqui podemos ver claramente o Tião fazendo um de seus truques de mágica de como fazer desaparecer um parafuso. Puta que pariu! Quebrou! Ah! Quebrou! Ai, meu Deus! Deu até dor no coração. Quebrou! Quebrou! Esta é a troca de óleo premium na oficina do Tião. Você troca o óleo e ainda ganha inteiramente grade 0800, uma ponta de parafusadeira de brinde. Já aproveita o motorzinho com barulho de escola de samba que o carnaval tá chegando. Tião não tá deixando escapar nem garrafa pet das gambiaga. Se tá no jogo é pra usar. Chama! O Tião não pode ficar 5 minutos no zap, que a gambiarra que ele fez na porta cair em cima dele. Ai, meu pé! 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 Pra que macaco hidráulico quando você tem a coluna do amigo maromba, não é mesmo? Ajuda o maluco que tá doente! O outro é mais rápido no pitstop do que o Guido. Ninguém, para! Ninguém faz mais do que o Guido. É bravo! Quando o Tião vai limpar a oficina com limpa-freio, e esquece de abrir as portas. Parabéns, paribéns! Eis que o Tião fica bilionado. Ele sai da gambiarra, mas a gambiarra não sai dele. NÃO TEM JEITO MESMO NÃO TEM JEITO Amanhã cestou, né, Tião? Tem que passar o pretinho no arame dos pneus pra melhorar um pouco a aderência nas boas Essa bola de aniversário aí Não tava muito bom, tava meio ruim também Tava ruim, agora parece que piorou Este é o Tião ligando seu carro A palavra problema no dicionário deste gênio foi substituída pela palavra gambiarra Isso não faz o menor sentido Então esta é a sensação de bater na porta de um gênio O bicho aproveitou até a biela e o pistão De campainha, meu Deus Só no Tião você acha a lupagem de admissão mais barata e melhor de boa no mercado Não entendi E pra encerrar o vídeo, aquela dica do Tião Não esqueça de colocar água no motor e óleo no radiador antes de viajar E aí, gostou desta bagaça? Então não esquece de deixar a sua voadeira no gostei Ué E se caiu de paraquedas e ainda não é inscrito Uma coisa errada não tá certa